E aí pessoal, beleza? RimaSlogada aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos Ou aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários o top 5, o top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal E meu Slogada Então bora lá reagir às batalhas do Dudu Essa batalha é braba demais, mano, só bora Brabo demais, mano, brabo demais Brabo, brabo Brabo demais, mano Brabo, brabo Brabo demais, mano Brabo Fatality, mano, Fatality do Dudu Inspirado nesse áudio, mano Muito foda, muito foda Brabo demais, mano Não me estressa, cê falou a besta, só falou a merda Não importa quanto time, é sem providência, que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar, cê acha melhor, né, questão de se achar É uma questão, cê sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou, ê, que nível é tão incrível Como você acompanha, cê apanha junto com o beat Uou, botou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano Isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência Só botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade Brabo 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 demais, mano Mano, essa batalha é brabo demais Brabo, brabo Brabo de todo que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor cê não pagar de pagoezinho Porque é da ponte pra cá Eu posso pegar minha mato, mano Não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço diferente a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma Sou corpo pega fogo E você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma Cê sai da minha frente Motoqueiro sem plazca Pistola com meração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje não viu nada Brabo demais, mano Brabo demais Brabo demais, mano Então, se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Se for guardeiro é melhor só Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque cê sabe Que eu não entendo as paradas Que você mana Você fala um monte de merda Só tenho clobo Então eu sou superação Botafogo Eu virei nego drama E tal Brabo, brabo Isso que a minha rima, mano Agora é partida É tipo negro dama Destruir a minha casa Foda-se Eu tenho um oroche Pra me dar várias camisas Brabo demais, mano Brabo demais, mano Se a batalha é essa Fatality, mano Fatality, mano Dudu inspirado Mano, Fatality Dudu amassou nesse round, mano Mano, brabo demais Mano, Dudu tá inspirado Babassu falando de emoção Chega em casa triste Escrevendo o querido diário De novo eu tomei uma surra Pro Dudu Brabo, brabo, brabo Amassou, amassou, mano Fatality, fatality Mano, brabo demais Muito brabo O Dudu amassou Destruiu nesse round, mano Bravo Bravo Brabo. Brabo demais, mano. Fatality, fatality, fatality. Brabo demais, mano. Dudu inspirado nesse round, mano. Mano, essa batalha é incrível. Dudu destruiu, mano. Dudu destruiu. Mano, essa batalha é incrível. Dudu vestia. Boa, boa, boa. Brabo demais, mano. Brabo. Fatality. Nossa, maçã, maçã, mano. Brabo, brabo. Nossa, maçã, mano, maçã, maçã. Brabo demais. Tá ligado, mano, é que eu sei. Tô matando esse cara agora, mano. Eu lembro que você até falou que era sensei. Sei. Manda você fala que é sensei. Sei. Mano, tem dado que cê manca. Sei. Mano, vê esse cara a sua boca aqui de ar. Fecha preta, não sei lá, só fecha branca. Você. Agora ele se tornou um rei. Mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto hoje em dia. Sabe que é tudo louco. Brabo demais, mano. Fatality, mano. Fatality, 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 mano. Amassou, amassou. Nossa. Destruiu, mano. Destruiu. O Espírito Santo de pluralização. Mano, sabe? Eu sou sujeito homem. O Espírito Santo desconhecido hoje tem grito de guerra com o meu nome. Puff. Brabo demais. Oh. Seu tonto de ninguém que deu nada hoje na Bahia, tô gritando o DUDU. Mano, isso é mentira. Cê sabe com que eu faço o que é. Vem, vem, quem conhece até sabe que eu grito. Dudu, você não pode pagu. Puff. Nossa. Brabo demais, mano. Fatality, fatality. Seu cara, tá no meu estado, tá falando merda, você corre perigo Disse o cara que cê é conhecido, como quer comparado com tu comigo Bravo, bravo, bravo Mano, agora pode pá Cê pagou sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou o pior Bravo demais, mano Mano, então pode pá Realmente a gente catagombe a passagem, vir no seu estado aqui pra te matar Amasseu, amasseu, amasseu. Bravo, bravo. Bravo demais, mano, bravo demais. Nossa, destruiu, mano, destruiu. Fatality, fatality. Mano, amassu, amassu, mano. Melhor round. Tudo amassu nessa batalha. Bravo demais, mano. Muito bravo. Então, rapaziada, isso aqui foi a reação das batalhas do Dudu. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos. Um aos 600 mil inscritos, rapaziada. Ative o sininho e se inscreva no canal. Deixa o like e comente no vídeo, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou. Rimas logadek. Tchau, tchau. Tchau, tchau.